Salve ações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de O Trilionésimo Duelo. Vamos continuar nessa parte aqui que eu corri para os espinhos. Não necessariamente é essa parte, mas vamos lá recuperar minhas almas. Eu estou muito fraco, não vou ficar pensando em HP não. Toma! Não vou ficar pensando em HP não, só pensar em ataque. Oh, que isso! Pensar em ataque mesmo, HP a gente esquiva, fofoco a gente tanca, mas beleza. Pessoal, não esqueçam aí que dúvidas, críticas, sugestões, curtidas, compartilhadas, inscrição, canal, fica a cargo de vocês, deixem nos comentários o que vocês acham e eu invejo vocês. Desculpa, eu sempre faço isso. É automático. É automático, desculpa. Ó, agora foi fácil. Agora foi fácil. Tá gatinho. Tá gatinho. É gatinho. É gato chato. Pera. É você... Ah, então você não está... Não é agora, sua anta. É na próxima. Pra cá não tem nada não, meu segredinho, né? Oh! Ah, sério? Legal que eu posso dar o hit e imediatamente ir pra parede. Essa área é meio grande a gente só tá aqui, fera. Meio grandinha. Vamos conversar aí com o desenvolvedor a respeito disso. Porque não é assim que se faz não, tá? É assim que se faz o joguinho não, tá? É ali em cima, né? O cara que... O cara grande. É, vem então. Vem aqui. Tá, agora aqui é só tomar cuidado. Viu? Aqui eu... Eu... Eu não falo nada. Aqui eu simplesmente não... Sem comentários, aquela ali. Tá bom. Ok. Cheguei. Cheguei e já não estou bem. Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Ok. Viu? Tranquilo. 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 Sem pressa. Castiçal do oculto. É? É o que? É o que então? Aham. Aham. Uma quantidade moderada. Ah! Tá bom. O oculto. É a magia ali. Magia roxa ali. Eu vi tudo isso aqui pra não ter nem um save. Obrigado. Que que tem pra... O que tem pra... Ah, me fala que aqui tem um portal, vai. Então É Ele tá agarrando na parede mesmo Ó, quando ele desvia pra parede Ele tem um tempo que ele Então, ó É o seguinte Vamos lá Quem está acompanhando a série Não tem nenhum problema com isso Só sei É, sabe que Eu estou elogiando o jogo Mas é o seguinte Meu amigo Você está me fazendo Dar toda essa Volta Só pra tirar uma alavanca Que agora eu terei que voltar É Sacanagem É sacanagem É sacanagem Isso foi Foi assim E essa parte aqui, por exemplo Não é legal Era pra, sei lá Como você cortou um atalho Como você fez um atalho Usou, no caso Era pra você ter Ter ido direto pra aquela parte E não Ter Ter vindo nessa parte aqui Ter que dar a volta inteira de novo Até porque é o seguinte Ali Talvez Talvez Nós precisemos voltar Pra pegar algum tesouro Só que ali não tem o portal Então como é que fica? Nós teremos que passar Tudo isso aqui De novo Só pra ir Naquela parte Não é correto Não é correto Entendeu? Não é nem um pouco correto Não Agora que não mesmo Entendeu? Então Tá vendo isso aqui? Isso aqui Geralmente Você passa Uma vez No máximo No máximo Assim Que eu falo No máximo Quando você consegue Completar Você passa uma vez No máximo E não Agora você vai Voltar de novo Todo caminho Que você veio Porque Sei lá Entendeu? Então isso aí Eu não concordo Eu não concordo Acordo Achei errado Deveria eu mudar Assim Você consegue Dar uma farmadinha Pelo caminho Mas isso só Aumenta Desnecessariamente O tempo Que você tem que Dar o backtrack Então Não Tá errado Tá errado E ainda assim Ainda teremos que voltar aqui Pra salvar Porque eu não irei Eu não irei Arriscar Simplesmente Tudo que eu fiz Fui Voltei Só por causa Disso aqui Não Não Vem pra cá Salva Salva Bonitinho Não tem nada De novo aqui Beleza Salvamos Agora podemos Sem falar Isso aqui Por que a plataforma Não ficou parada E se cria outra Do nada Eu entendo Que o A mecânica A mecânica não Mas o motivo De você deixar Aquela plataforma Fazendo Um movimento Circular É justamente Pra você poder Conseguir subir Nela E depois Pular Pra alcançar O próximo A próxima plataforma Pra poder ir subindo Só que Por que Que não deixa Ela fixa Por que Que não cria Uma nova Não uma nova Assim mas Aparece outra Ela deixa Ela estática É mais fácil Porque ali Você não tá Na correria Não há necessidade De você Simplesmente Pegar e Ah vou É Eu tenho que Tenho que gravar Meu tempo certinho Pra poder pular ali Que se não Eu perco a plataforma Mas peraí Você tá numa Sala de chefes Já foi Já Não tem nem por que Eu Eu ter que esperar Uma plataforma Pra pular nela Entendeu Eu acho que Deu pra entender Você tá fora de perigo Você não tá esperando Um inimigo Vem te atacar Porque aí é um desafio Mas numa Numa sala Que basicamente Não tem inimigos Não tem Por que Não tem por que Fazer isso Entendeu Peraí Nós temos Pra cá São plataformas Rolantes E nós temos Pra cá Que não dá pra ir Ok Ah mas dá pra ir Pior que essas bolinhas Dá o dano Aí falei Um dano ínfimo Né Nossa Muito ínfimo Até Eu vou continuar Indo pra cima Aquelas plataformas Rolantes Não me foram Muito agradáveis Ali não dá pra ir Você vem por aqui Isso aqui Taca bomba né Eu tô Póis Sabia Sabia Que eu tava Póis Qual é o Que usa mesmo Gota de ervas Ó Ganhou ativamente Por usar Um item Que tira Poison Ou envenenamento Do jeito Que você Preferir Chamar Ah Ah Não Aí é Sacamada Eu vou usar De novo Porque eu não Vou usar Essa aqui Depois Fazer que seja Por um boss Ok Ah Os espinhos São pequenos Pera Tem um chato Com cuidado Conseguimos chegar Em todos os lugares É uma pia grande Mesmo Meu amigo Ah Ele atacava Muito rápido Por isso que eu me lembro Que eu Que eu Que eu Levava dano Pra esse bicho Tudo isso Não Não Você não vai fazer isso Comigo Tá bom Eu pensei que A gente podia Cair Tecnicamente Dá pra cair Ainda Aqui Tá me dando XP Tá Tá Não Traiçoeiro Ah não Não vai Eu esqueci O que essa abelha Faz mesmo Ela morre Onde nós estamos Aqui Nossa senhora Topo da torre Ouvir o que ele diz Durante o sono Ó É impossível resistir A esse poder Sou eu o escolhido Ouvir mais de perto O que ele diz Durante o sono Eu vou Eu vou Alguém tem que resolver Essa situação Regressarei São e salvo Ok Ah não Não Sério Jogo Vai se tá de sacanagem Comigo Jogo Vai se tá de sacanagem Comigo Jogo É uma fase só É uma fase só Vai subindo Subindo Descendo Descendo Subindo Não Eu pensei Que ele ia Ah não Eu esqueci O que esse bicho faz Não Ótimo Morreu Cara Não tem um Save Olha Filha da mãe É direcionável Não Nossa senhora Sai Não 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 Tô Muito Tranquilo É Vem Toma Beleza Calma Faz Encerrar Esse vídeo Por aqui Toma Toma Vem Toma Vai já Quer ver que nós tínhamos que dar toda essa volta na torre Porque ali tem um lugar fechado Vida Fica velho Era Não 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 vou Não vou levar Não vou levar hit pra você Aí tem outro aqui Oh Parece que essa espada é boa Eu ativemente Não sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Espera aí Ah Quem diria Olha só Quem diria Quem diria Não Deixa eu Traz esquerda Também Agora temos tudo 37% O que já você se Bom Quer saber Eu vou deixar esse vídeo por aqui Eu tô um pouco sem tempo Tá bom Então espero que vocês tenham gostado Dúvidas, críticas, sugestões Curtiram, compartilharem A inscrição no canal Ficar com vocês Deixem nos comentários Se vocês acham E vejo vocês no próximo vídeo Até a próxima